Microplástico 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 Pequeno, mas um grande problema para o meio ambiente. Todo ano, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico são descartadas nos oceanos. A decomposição desse material leva em torno de 450 anos. Mas o problema não para por aí. Essas partículas com menos de 5 milímetros poluem as águas e o ar, prejudicam a fauna marinha e são ingeridas pelo ser humano. Muitos países estão adotando políticas para reduzir a utilização do plástico e frear a contaminação. Faça a sua parte, diminua o uso de plástico, escolha alternativas biodegradáveis e ajude a preservar nosso planeta. TV Alerje e o Meio Ambiente